Você que vai fazer sua piscina e tá na dúvida entre usar uma borda cimentícia e até por falta de opção, né? Eu vou te apresentar aqui um produto novo, uma borda intravertina, pedra natural. Diferente do cimentício que você tem uma eterna manutenção, por mais que fale, ah, não, você vai passar impermeabilizante, o material fica bacana. O cimentício, ele tem um outro tipo de porosidade, não tem jeito. Por mais que você use impermeabilizante, que você passe ele, como a fábrica indica, use o impermeabilizante de dois em dois anos, você continua com sujeira impregnando. Falo isso por experiência própria, até mesmo porque eu já vendi esse produto, hoje eu não vendo mais em função da manutenção. Aqui a gente acabou desenvolvendo uma borda intravertina, uma borda em pedra natural, tá? Escutando todos os problemas que a gente tava analisando na obra e também a carência desse produto no mercado. Essa pedra aqui, ela é uma borda intravertina. Você, ao mesmo tempo que tem um acabamento na lateral da sua piscina, você não tem manutenção desse produto. É um material que você vai estar quando instalado, você não precisa usar impermeabilizante, você não vai precisar impermeabilizar. Ou seja, se a gente for comparar até, até preço mesmo, no final, se você comparar os dois orçamentos, esse daqui vai acabar sendo mais em conta, tá? Se é aqui você compra ele em tudo com impermeabilizante, é com rejunte. Esse daqui, você, ah, vai dar um acabamento, você vai juntar, você vai, com certeza, dar um acabamento. Só que você pode olhar, vem pra cá, você pode até ver aqui nos cantos, o acabamento dele extremamente técnico, um corte totalmente arredondado, enquanto você vem aqui, ó, um cimentício, você vê rebarba, você usa um monte de coisa. O cimentício, hoje, ele é bem vendido no mercado em função dele ser atérmico e até mesmo por falta de opção de uma pedra natural atérmica. Bom, eu apresento pra vocês, ela tá aqui. Qualquer dúvida, vocês podem acessar nosso site, conhecer melhor o produto, estudiorevestir.com.br, tá bom? Até a próxima, pessoal!